Bom dia, bem-vindos a mais esta iniciativa no âmbito do Médio Internacional de Arquitetura Paisagista. Hoje temos o privilégio de estar a usufruir um espaço fantástico da nossa cidade e connosco temos a arquiteta paisagista Ana Luísa Soares e a arquiteta paisagista Sónia Zambuja. Ambas são docentes das formações de arquitetura paisagista nos princípios, no Instituto de Arquitetura Paisagista Sónia e também na Universidade do Algarve. A particularidade da sua presença aqui hoje deve-se à sua responsabilidade e ao seu carinho para com este jardim. Estamos a falar de um jardim que tem um valor patrimonial extraordinário. É um jardim botânico, portanto, que supõe a componente da formação, da coleção, do estudar e, portanto, ele foi integrado no Instituto de Estudação da Agronomia, depois elas irão estudar isto com outro pormenor, precisamente para perpetuar essa história do conhecimento pelo valor botânico da gestação, num determinado contexto em que em Portugal se, em muito, se trabalhou o coleccionismo, temos alguns exemplos que o atestam. A Ana Luísa formou-se a diretora paisagista em 95, no Instituto Superior de Agronomia, posteriormente fez o mestrado e o doutoramento também neste Instituto. Tem-se direcionado para a componente da biologia educativa, da proteção da gestação, do restauro do jardim botânico da ajuda, fez parte no projeto com a arquiteta Cristina Castelo Branco e, em 2019, foi nomeada coordenadora do jardim botânico da ajuda e, portanto, hoje terá aqui algo muito importante para nos contar acerca da responsabilidade que é este papel e da importância que estes espaços possam ter no âmbito da arquitetura paisagista. A arquitetura paisagista Sónia, a Zambuja, também se licenciou a arquitetura paisagista, como já disse, e com futuro de sua formação ao nível do mestrado e do doutoramento na área do património do restauro, na Faculdade de Letras de Lisboa, ambos os graus nessa faculdade. Tem direcionado o seu conhecimento, a sua investigação para este atentos do património do restauro e, portanto, está de pedra e calo ligada à história do património, neste caso também botânico. Ela é uma das fundadoras da associação de pesquisa dos jardins históricos e é, desde 2010, coordenadora das obras de conservação e restauro deste jardim. Dentro de uma vasta obra, ela tem um conjunto de investigação específica relacionada com o valor das plantas, com a iconografia, com toda esta relação da representação do estudo e da proteção da gestação, no seu valor histórico e patrimonial. E, se calhar, eu passo-lhes a palavra, peço-lhes que nos possam fazer esta visita guiada, aproveitarmos este dia magnífico, deste jardim de encosta, lindíssimo, faz parte da estrutura eclórica da nossa cidade. E, sem mais demoras, passo-lhes a palavra. Obrigada, Paula. Olá, bom dia a todos. Portanto, como a Paula já falou, hoje é um dia especial para nós. Estamos aqui no Jardim Botânico da Ajuda, o primeiro Jardim Botânico português. Este jardim foi criado em 1768, logo após o terramoto de 1755, quando toda a família real se mudou para esta zona da ajuda. Todas estas quintas já pertenciam à Casa Real, que foi um local escolhido pelo Marquês de Pombal para construir o primeiro Jardim Botânico, associado também ao primeiro núcleo museológico de Portugal, que é um cajão desse ali embaixo, a seguir ao muro, todo aquele cilhado, todo aquele casaril. Era onde tínhamos o Museu de História Natural, o Laboratório de Química e Física, a Casa do Crisco, onde se treinavam toda a parte das ilustrações e o Mandelli preparava os seus discípulos para, mais tarde, irem para as ditas viagens filosóficas, que iremos falar também mais tarde. Portanto, estamos no ano de 1768, o Mandelli italiano já estava em Portugal, por outras razões também, e foi desafiado para criar este jardim botânico da ajuda. Tudo leva a crer que terá tido também aqui, assim, desde o início, estruturado nestes dois terraços, e o Mandelli queria torná-lo o mais rico possível em termos de diversidade de tempo. Se calhar pedi à Sónia que falasse agora aqui um bocadinho da parte arquitetónica e do estudo do jardim. Olá. E assim vamos fazendo uma conversa mais interativa. Junto a esta magnífica palostrada, foi projetada por um arquiteto da Casa Real, o Manuel Catede de Sousa, é o último arquiteto do roco da Casa Real, é o autor da primeira fase aqui do Palácio da Ajuda, porque aqui é um processo inverso. Primeiro postou-se um jardim e um palácio reconhecido inacabado, só agora que está a ser computado. Isto tem a ver também com o medo que o rei, Dom José, teve de voltar a estar num palácio de pedro e caldo. e por isso mandou construir a Real Barraca de Madeira. E o palácio, o jardim foi construído, e o palácio muito mais tarde, só no final do século XVIII, início de XIX, e depois no início de XIX há a folga da Real para o Brasil, e por isso o projeto de Rio de Janeiro. Realmente me chama a atenção porque é ele que estrutura, em dois níveis, um modelo que é muito barroco italiano, aberta à paisagem, com a vista sobre o Tejo, e tirar de partida toda esta cenografia barroca. E temos também, em termos de escultura, alguns dos melhores escultores da época do século XVIII a trabalhar. Esta estrutura e esta intervenção é computada quase 20 anos depois da fundação do Jardim, que, como a senhora disse, 1768 é o início, mas a balaustrada só é concluída quase 20 anos depois, e, finalmente, pensamos também a fonte. A fonte, as fontes, são feitas pela Escola de Escultura de Lisboa, discípulos no Machado Castro, e depois, quando descermos, no eixo principal do jardim, vamos ver um nicho com uma estátua, onde está o neto de Don José, também chamado de Don José. Mas, por ponto, para nós chegarmos lá, sim, é mais interessante. Esta, a mutilogia da encosta, que terminou o raciado desse senhor, e, se não há aí, nos uprindo ao mesmo tempo do sistema de vistas, que era o que estavas a dizer, com uma vista magnífica sobre o Val, que é, de facto, um Val onde pôr o Tejo, e a encosta da Marta em Sul, que confina o nosso horizonte visual. E a fantástica da vinda da encosta é que é muito bem esperto, não? O que é que se foi para aqui? Toda esta zona não foi tão afetada, na altura, pelo terramoto, e, portanto, o rei, como quis sair da zona, marcar aqui toda a época, por um Balino, foi vivida aqui nesta zona da ajuda, também devido aos vasaltos, portanto, a parte geológica foi uma zona que foi pouco afetada, e, portanto, foi também a razão de terem escolhidas do local. Falei que há áreas do jardim, desde o início, tem essa 3,8, mas pronto, cerca de 3,8 e meio, desde o início, portanto, se mantém com esta área, com esta estrutura em dois espaços, há registro de que, a parte de baixo foi sempre considerada mais uma zona mais de recreio, plantas mais ornamentais, muitas flores de época, principalmente no interior dos cantores de bus, este desenho de bus foi mudando ao longo dos tempos, e, de acordo com as diversas épocas, este desenho, que foi uma intervenção no desenho de curso do professor Fáldeira Cabral, não foi? Exatamente. A Sónia. O primeiro trabalho de fim de curso da Cidade Europeia de Dica, defendido no ISA, em Portugal, foi no 1948, Manuel Azeiro de Patinho, e é sobre a história e o gestal dos jardins de caritagens, e quem é que era o orientador? O professor Fáldeira Cabral, o fundador do ensino, da profissão da arquitetura de dica em Portugal, e, por isso, o professor Fáldeira Cabral, coordena aqui, houve um grande, por acal, no 171, até que o Vazim de Lisboa, houve a queda de muitas árvores, e, já disse bem, que a gente também foi aceitada, e, por isso, até a escolha de, estava a precisar de uma intervenção e de um restauro. É o primeiro restauro que nós temos registro, que é exatamente esse, e tem a ver exatamente com a início da nossa posição. Até neste momento estamos a celebrar, não é? Nós temos, tem sido muito importante por várias gerações, não só para os primeiros de sete paisagistas, mas, ao longo de várias gerações, e depois, se for, a Ana Luísa pode explicar. Este jardim também tem tido, assim, uma história interessante, porque tem passado por várias entidades, não é? Foi criado em 1768, pertence-se da Casa Real. Depois, quis sempre ser um dos jardins botânicos mais ricos, em termos de plantas. A Casa Real chegou mesmo a enviar para as colheiras, na altura, que fez, a expansão marítima, vários, que eram as chamadas viagens filosóficas para o Brasil, para a Angola. E um dos jardins, eram herbários, e instruções científicas, e esses discípulos do Bandeli eram treinados, eram formados em Coimbra, porque, entretanto, o Bandeli foi convidado para desenhar o Jardim Botânico de Coimbra, na altura, era o grande centro universitário era em Coimbra, e foi então o segundo Jardim Botânico que foi criado em Coimbra, tem muitas semelhanças ao nosso, se forem ver, a bala ao estrada, também organizada em dois terraços, portanto, tem, sim, algumas semelhanças para dar ajuda, e foi o primeiro jardim, portanto, para dar apoio à parte da Universidade de Coimbra. Entretanto, este jardim passou pela Academia das Ciências, e o Bandeli também teve um papel muito importante também na criação da Academia das Ciências, este jardim que pertenceu durante uns anos, entretanto, é criada a Escola Politécnica em 1834, e este jardim passou para a Escola Politécnica, que eles na altura não tinham o Jardim Botânico, este era o Jardim Botânico da Popular de Ciências, atualmente, na altura a Escola Politécnica, e em 1910 volta novamente para, tão interessante, é criado o Jardim Botânico de Lisboa e passa para a Casa Real, em 1910 com a implantação da República, quer a Tapada da Ajuda, quer o Jardim Botânico da Ajuda, são entregues à tutela do Instituto Superior de Agronomia, porquê? Para isto mesmo, para ser um espaço privilegiado, onde se possa conjugar a ciência, a educação e o recreio, e desde esse cantismo de 1910, que é isso que o Instituto Superior de Agronomia tem privilegiado, os seus alunos poderem ter este laboratório ao ar livre, aqui ao ar livre, onde podem fazer uma série de trabalhos desde de investigação, de manutenção de espaços verdes, de sementeiras, de estacarias, acompanham todos os trabalhos, principalmente os cursos de arquitetura paisagista, os de agronomia mais a parte da agricultura e essas áreas, porque os de agronomia têm também o campus da Tapada da Ajuda, que são 100 hectares, portanto, também têm uma grande área onde têm uma série de tomares e de vinhas para praticar as suas aulas, aqui assim temos mais as partes das plantas ornamentais. Se calhar importa também referir, a Sónia falou do restaurante do primeiro trabalho final da arquitetura paisagista, de facto, um ponto muito importante para a arquitetura paisagista, uma vez estamos a falar este mês da arquitetura paisagista, que é um marco para o trabalho da arquitetura paisagista e posteriormente em 1993, sob a coordenação da arquitetura paisagista Cristina Castelo Branco, este jardim teve uma intervenção com o apoio de fundos comunitários para se fazer um segundo restauro ou um grande restauro aqui do jardim, uma grande intervenção. nessa altura o que é que foi a grande por acaso por sorte ou por privilégio eu na altura estava a acabar a minha licenciatura e juntamente com outras colegas Teresa Chambel com a Isabel Matos com a Elsa Silva com a Silvia Figueira entre outros colegas viemos aqui para o jardim e tivemos a oportunidade de colaborar nesse restauro que durou de 93 a 1997. Nesse restauro tivemos todas as fontes num estado portanto houve uma grande intervenção que é da parte hidráulica de drenagem de sistema de rega pavimentos e houve uma forte intervenção que a meu ver mais importante foi aumentar a coleção metânica do jardim metânico para a ajuda. Nós tínhamos registro que no tempo de Vandelli o jardim tinha tido cerca de 5 mil espécies diferentes no jardim. Depois posteriormente o segundo diretor do jardim metânico o Félix Aguardo um notável botânico naturalista português que veio de Coimbra para ser diretor do Instituto de Empérico da Ajuda e temos de registro cerca de 1.370 espécies. Quando nós chegámos aqui ao jardim em 1993 foi feito um levantamento pelo professor Franco e pela professora Maria de Luz Afonso e pela engenheira Teresa Vasconcelos e registámos cerca de 94 espécies diferentes do jardim. Portanto, achámos se o grande objetivo para além do jardim histórico nós queríamos ter esta dupla funcionalidade valorizá-lo também como jardim botânico o jardim histórico já tinha-se valor mas queríamos também valorizar essa componente botânica e científica e encontramos uma planta antiga dos jardins em que tinha toda esta quadrícula desenhada não sabemos ao certo se alguma vez isto terá sido realizado ou não o que é certo é que quando nós chegámos aqui ao tabuleiro superior estava também com um desenho de luxo um desenho mais simples que o tabuleiro inferior e com flores de época lá dentro apenas o que é que nós fizemos abraçámos este desafio que foi estas pedras de calcário parece que já estão aqui quase no século XVIII mas não foram colocadas em 1953 no século XX e organizámos este tabuleiro superior por regiões geográficas portanto nós quando chegamos ao jardim botânico da ajuda conseguimos viajar pelos cinco todos os continentes a conhecer as espécies que nós conseguimos que se adaptassem aqui ao nosso clima nosso clima também é um clima privilegiado e portanto facilitou termos esta grande diversidade atualmente temos cerca de 1500 espécies diferentes no jardim botânico da ajuda só que em canteiros construímos 1500 canteiros não estão todos ocupados mas juntamente com as outras plantas que aqui temos com as outras espécies temos cerca de 1500 espécies diferentes Boa Ana e como é que é feita esta monitorização das espécies como é que é trabalhada a produção de comentes porque vocês aqui nos jardim tinham um banco de temos temos um banco de comentes posteriormente que quem veio tanto nesta altura em 1993 quem era a diretora de oriental do jardim e que fizemos esta intervenção de colocar estes canteiros que estavam muitos vazios isto foi um grande desafio como é que nós tínhamos conseguindo as espécies através de trocas de assistentes com outros jardins botânicos na altura também tínhamos muito apoio da engenharia da Vaz Conceus e conseguimos algumas espécies porque algumas adaptavam-se outras depois não se adaptavam isto tem sido um desafio posteriormente quem tomou a direção do jardim foi a engenheira da Lila Espírito Santo que também contribuiu fortemente para o enriquecimento desta coleção botânica e foi no tempo da Lila Espírito Santo que foi criada aqui no Jardim Botânico a ajuda como um banco de sementes nós antes tínhamos um banco de sementes atrapalhados a ajuda e atualmente temos o nosso banco de sementes autónomo e portanto é este desafio que é fazemos trocas nós recolhemos todos os anos as sementes são conservadas ali no banco de sementes portamos com outros jardins e eles vamos vendo quais são as espécies que nós precisamos o porto o porto portanto nós temos plantas desde a Austrália América do Sul região macarnésia aqui estamos na Europa Central e Atlântica ali estamos na Ásia China e Japão depois América do Norte e Central não sei se querem ir visitando depois acabamos pela região Mediterrântica e África acabamos com a África portanto todos estes canteiros de um metro por um metro têm espécies destas diferentes regiões e isto explica a estrutura que nós fazemos ver que é completamente diferente do jardim de estar conforme há pouco vocês nos explicavam no patamar no patamar superior temos um outro protagonismo para o recreio para o estado para o interior das relações individuais depois no patamar superior então temos uma estrutura de maior compartimento que está permitida a produção e o estudo porque estão identificadas estão identificadas estão identificadas estão identificadas exatamente isto foi já aqui assim colaboração passava aqui a palavra a Sónia temos aqui uma associação dos amigos do jardim botânico da ajuda que caminha lado a lado da direção tem sido uma colaboração muito importante para o jardim botânico da ajuda e foi na altura já não sei há uns dez anos a associação dos amigos do jardim botânico da ajuda comprou aqui para o jardim uma máquina mesmo portanto somos nós que fazemos estas etiquetas e portanto é bom porque sempre temos espécies novas é possível fazer logo a etiqueta de forma a que estejam tal como um jardim botânico deve estar com as espécies todas identificadas se calhar passava aqui a palavra à Sónia para falar um bocadinho da associação dos amigos do jardim botânico da ajuda na suíça do Cristau no Penteio por exemplo de 87 tornado pela professora Cristina Cristal Branco houve a ideia em 2000 de criar a associação dos amigos do jardim botânico da ajuda uma associação sempre legislativa para poder continuar a angariar verbas para a conservação e o restauro do jardim e também para a dinamização cultural trabalhando em conjunto exatamente com as diferentes direções e assim foi eu estou ligada desde 2009 primeiro com vice-presidente e depois há dez anos como presidente foi a presidente Ana Maria Lori que teve um grande carinho com esta ideia de se comprar a máquina que era uma grande necessidade a máquina de obter etiquetas e para não estarmos dependentes e ser algo que constantemente tem que estar sem imprimir etiquetas e por isso ter toda a coleção etiquetada era extremamente importante para o conhecimento científico e também para os visitantes porque temos o nome científico temos o lugar temos a origem biogeográfica e por exemplo para as árvores também há um QR code para depois poder ter mais informação e por isso potencia toda essa informação a assistência dos amigos tem tido um papel importante também na continuação do tal restauro o restauro foi importantíssimo até mesmo em termos de Portugal porque foi tudo documentado e seguindo a carta de Florença do Uruí como a metodologia que foi aqui e foi publicado depois o livro sobre o jardim que tenei toda a ajuda e que foi muito importante e ainda hoje continua a ser uma referência e também para nós para continuar este trabalho porque passados 20 e tal anos por exemplo os pavimentos tinham sido todos restaurados há poucos anos a Associação de Amigos conseguiu financiar e coordenar também com as mesmas técnicas com a mesma cor de saibro voltar a repavimentar porque são pavimentos que têm que ter intervenção a própria fonte que tinha sido restaurada teve que ser há poucos anos voltou a ser restaurada nós pensamos que sei lá restauramos isto e isto vai ficar bem para sempre não mesmo com materiais e por exemplo a pedra que é utilizada é um liós de melhor qualidade os principais monumentos de Lisboa os Jerónimos são com este liós que é a nato dentro do liós mas há mesmo a pedra tem patologias e que tem que ser cuidada e por isso para além dessas intervenções uma última intervenção que temos estado a trabalhar estamos mais ou menos a meio da intervenção é as escadarias e balustradas que nunca tinham sido intervencionadas e que a zona central se repararem está com estas duas cores aquela que é a cor original isto são os lícanos não é? são 250 anos de lícanos em cima quase porque a balustrada o Jardim já fez 250 mas como lhes disse a balustrada foi cerca de 20 anos depois foi concluída mas com empresas certificadas e com a ideia por exemplo alguns dos balustros estavam fraturados de uma limpeza que é uma limpeza de construção que está não é para voltar atrás no tempo mas para pensar para identificar e para podermos digamos para a oportunidade fizemos esta intervenção central e também de uma das casarias laterais e agora estamos a ver se conseguimos angariar o dinheiro para continuar essa obra mas só para vos dar uma ideia nos últimos 10 anos conseguimos investir em obras de conservação restaurativa no Jardim Tânico da Ajuda 220 mil euros só com a nossa ação nós temos não chegam a 480 associados não é pelas cotas e as ações que fazemos diretamente os cursos de jardinagem as viagens de turismo cultural a jardim histórico e paisagens culturais em Portugal e no estrangeiro que agora com a pandemia estão suspensas por isso é que nós agora neste momento esta fase presente a balustrada tivemos que parar temos o projeto aprovado na direcção de património cultural com um imóvel classificado todos estes projetos todas estas intervenções tiveram que ter um relatório prévio e uma aprovação para ver que em termos de metodologia dos materiais da própria equipa que nós tínhamos e somos essencialmente nós a direcção que tem coordenado isso porque também temos no UAU para isso e por isso não temos estado a pagar digamos esses projetos fora temos feito nós próprios e é também trabalho para o BONO que temos feito para para o próprio jardim eu se calhar agora passamos no patamar que diz respeito a toda esta parte de ensino de apreciação de estudo e do conhecimento como já percebemos e porque já falámos há pouco que é necessário produzir sementes e colhê-las fazer todo esse processo recebê-las quando elas vêm do exterior dessas interações que possam haver com outros jardins botânicos avaliá-las e se precisar e perceber de onde podem ser colocadas se calhar convidado a desenvolver um espaço que é importante em qualquer jardim botânico que é estufa que é precisamente aí que nós conseguimos de alguma forma garantir que o cuidado e a adaptação os primeiros tempos de desenvolvimento conseguem estar sob as condições mais próximas do ideal para que as espécies que quando são colocadas nestes talhões possam vingar uma estufa não é necessário desculpar para que a estufa nós temos uma estufa importante que neste momento isto é a biodiversidade há uma estufa que foi feita no século XIX que era a coleção tinha a coleção de orquídeas do rei Dom Luís neste momento não tem essa coleção é de um projeto que nós temos alistado é que estávamos muito de voltar a ter a coleção há uns anos chegámos aqui a ter um colecionador de orquídeas que esteve cá mas depois que levou a coleção e agora temos que voltar um bocadinho a cerca zero mas temos todo esse esse know-how era muito interessante voltar a ter a coleção original de orquídeas ali na estufa há esse projeto é uma coisa que ainda não está digamos implementada mas há sempre tanto para fazer num jardim botânico e é uma coleção muito específica portanto também é necessário depois um know-how muito específico para manter a cultura também não há uma quantidade de recursos em termos de muitas variedades e da própria estruturação para a própria manutenção Ana Luísa foi jovem relativamente a esta relação com o público e com visitantes como é que se fez uma visita aqui ao jardim como é que há visitas livres depois há visitas guiadas com diferentes públicos temáticas também temáticas desde as crianças mais jovens aos diferentes níveis de escolaridade e também as pessoas que querem saber mais uma das vidas mais recentes que tem sido feitas é uma via à volta do mundo no próprio jardim através da coleção das plantas como há bocado a minha colega Ana Luísa passava a explicar e que é interessante porque as pessoas não sabem as próprias origens das plantas e temos também condições muito especiais Lisboa em termos de clima tem condições para termos uma biodiversidade ao tempo uma das cidades que foi a maior biodiversidade e a expansão sim eu interrompia aqui nós vinhamos a caminhar para aproveitar esta visita obrigado Bom dia Bom dia Então a Vera Ferreira é aqui a responsável a curadora da coleção botânica do jardim e do jardim botânico da ajuda como eu já vos disse isto foi um desafio de preenchermos estes canteiros todos com espécies e há esta troca de sementes entre outros jardins botânicos e a Vera tem esta sua função e que a cumpre de uma forma exemplar de ir aumentando e mantendo toda esta coleção e vamos entrar aqui nos bastidores da Vera ou do jardim que não estão assim uma estufa linda mas que precisava de umas obras mas que não tem a sua função e portanto todas as plantas que nós utilizamos quer as flores de época nos casas que usia de impasse que colocámos nos canteiros mais à sombra quer os gravos túnicos são todos produzidos por semente aqui no jardim pois a Vera faz a repicagem e são otimatados para irem lá para fora para os canteiros a equipa do jardim atualmente é constituída pela Vera e por três jardineiros o Paulo o Lionel e o Nuno e o Leonor também dá aqui um apoio entre o jardim portanto é assim é um jardim com pouca mão de obra mas que há aqui assim todos vestem a camisola para este jardim sem dúvida e eu posso ser isto com um grande orgulho de ter esta equipe a trabalhar comigo todos vestem a camisola e conseguem ter apesar de poucos recursos humanos termos um jardim bom bonito e visitável e a Vera tem esta importante função e que eu vou pedir para a Vera falar um bocadinho aqui muito resumido qual é a sua função aqui a minha função como a professora já disse é precisamente essa é manter e aumentar a coleção botânica como curadora o objetivo é sempre talvez desforçarmos mais sobre as espécies endémicas que estão em perigo também temos essa função estamos agora a caminhar no sentido de fazer um aumento da coleção botânica destas espécies autódromos e endémicas da nossa flora mas por enquanto o que nós fazemos é manter o que cá está e aumentar sempre o máximo possível esta estufa é uma estufa que não está visitável ao público é uma estufa que serve para trabalhar é como a professora já disse é a estufa onde nós fazemos as sementeiras e as e tudo o que é necessário para aumentar e propagar as espécies quer da coleção botânica quer do patamar inferior aqui também temos a nossa coleção de fetos que é uma coleção interessante mas que tem que estar num sítio mais úmido e mais guardado por isso é que a estufa está coberta com esta com esta rede porque o sol educativamente para estas espécies é problemático também fazemos aqui estacarias recebemos também quando nas aulas ou nas visitas guiadas quando temos turmas que estão mais viradas que é para a jardinagem fazemos aqui também a estacaria as sementeiras por acaso temos aqui algumas lá mais ao fundo se quiserem ver e pronto é um caldo de propagação vegetativa e também temos alguns lençais para plantas atuáticas como é que fazemos dentro desta estufa e basicamente é e temos o nosso carrinho novo elétrico que agora não sai Jesus para sermos mais sustentáveis também temos aqui por exemplo um ensaio vocês podem ver faz parte de um trabalho de mestrado com eras que é a nossa próxima coleção que faz parte de um trabalho de mestrado de um aluno de Isa também o nosso jardim dá apoio a muitas dissertações de mestrado e doutoramento mas trabalhos práticos os ensaios práticos são feitos aqui no jardim geralmente com o apoio aqui da Vera e pronto é um caldo como nós vemos no jardim com este fio científico e também dá apoio a vários estudantes de cursos de formação quer jardinagem quer da escola agrária por exemplo uma escola que nós temos a PAN escolas dos cursos institucionais temos estagiários e há sempre uma parte que passa pela propagação administrativa que está aqui dentro da estufa e também temos depois a estufa também faz parte de um programa que nós temos com as crianças com deficiências também temos algumas associações que ajudamos e que vêm passar algum tempo aqui então a estufa também é um local onde essas pessoas que têm essas quer-se e não uma down ou esse género de problemas cognitivos também passam aqui algum tempo porque são coisas mais simples mais pequeninas e que eles também gostam imenso de fazer portanto este é um espaço que serve como a vertente educativa também do jardim de casa agora estamos a reinventar nesta altura do COVID e toda esta coisa tudo este período que estamos a viver este período típico porque geralmente nós temos aqui assim diariamente visitas guiadas com escolas desde o primeiro ciclo ao segundo ciclo terceiro ciclo secundário portanto faço o prato de muitas escolas nós temos um grupo de monitores que nós formamos todos os anos e que fazem essas visitas e que muitas dessas visitas têm esta componente prática que vem aqui para as estufas também trabalharem neste momento estamos num processo de nos reinventar isto também era uma coisa que eu gostava de deixar aqui como todos nós como agora neste momento estamos com este reinventar e nós aqui nos visitamos também nos estamos a reinventar estamos a tentar criar vamos lançar esse produto agora em abril que é visitas também por zoom em que as escolas podem nos pedir este pacote de visita e os alunos estão na escola e podem estar a visitar o jardim metânico da ajuda que nós estamos a fazer um filme aqui com o grupo com a equipa de audiovisuais no Instituto de Espeito de Agronomia para poder o jardim vai à escola não é a escola que vai ao jardim mas sim o jardim vai à escola este projeto está a ser feito em parceria com os outros jardins botânicos porque a nossa cidade de Lisboa temos o privilégio de ter três jardins botânicos este da ajuda que foi o primeiro depois mais tarde foi criado o jardim botânico da escola politécnica que atualmente se chama jardim botânico Lisboa e já no século XX foi criado o jardim botânico tropical ali em Belém portanto os três jardins botânicos até pelo facto de serem de três séculos distintos também matem características diferentes obviamente mas enriquecem muito a nossa cidade em termos de diversidade botânica e de todo este conhecimento e história que cada um deles carrega eles são testemunho da nossa história não é? da nossa capacidade através da história do jardim nós podemos contar uma parte da história sobre a nossa intervenção em termos das colónias não é? porque daí vem toda esta essa própria história este jardim teve um papel muito importante nessa altura quando foi pionário quando começaram a ser pionário científicas ou em herbário ou animais embalsamados portanto este jardim foi pioneiro com essa riqueza toda atualmente houve uma altura e portanto com as invasões francesas uma parte deste espólio foi para o Japão de Plântico Paris outra parte foi com o Rei para o Rio de Janeiro e o que ficou aqui como o jardim durante uns tempos pertenceu à Escola Politécnica atualmente podemos ver esse espólio do Jardim Plânico da Ajuda também lá atualmente no Museu de História Natural Luminhaco nós aqui é um casario velho que é o nosso grande desafio nos próximos tempos quando isto permitir que é reativar este espaço museológico não sei como que ainda material mas era o nosso grande sonho sim ativar este espaço para a cultura e para a memória do que é que foi já este museu o Jardim Plânico da Ajuda e vem só toda a a liberação e bem obrigada por nos terem deixado a liberar obrigada obrigada eu estava a dizer que todo este interesse botânico e a nossa organização mais de tal maneira eram importantes e de tal maneira também tivemos sucesso em Lisboa já falámos qualquer coisa aqui há pouco os três jardins botânicos atestam de facto isso e decorre não só da nossa capacidade de nos pormos a caminho de trazermos destas frotas que tinha a vir pela conjuntura da época de fato oferecer uma planta exótica era qualquer coisa de muito emblemático era o sushimio era o sushimio o trazer qualquer coisa de além mar além disso nós tivemos um pedido fantástico e portanto tudo para correr bem e bater sucesso e portanto poder ter ainda essas novidades e plantas com interesses económicos o científico económico e também de avanços e as especiarias tudo isso aliás nós temos aqui também uma coleção de aromáticas e medicinais e ainda não falámos dela na memória toda essa parte das especiarias que tão marcam a nossa gastronomia até porque os primeiros jardins botânicos surgem em Itália no século XVI sempre associá-los as universidades que não se conheciam porque era importantíssimo para a formação de estudos médicos terem um urto de 100 depois plantas para poder ensinar e por isso também essa relação de Domingos Vandelli que vem de Pádua da universidade ele já acastava ele não veio propósito ele veio ensinar para o colégio dos nobres mas depois vem o convite do próprio naquete Pombau para poder dirigir e ser o primeiro diretor e o segundo diretor vai ser depois no início do século XIX Félix do Ardo Brutero que a minha colega da Ana Luísa já falou e é ele o autor da primeira flora portuguesa temos um dos botânicos mais notáveis botânico mas curiosidade o Brutero estudou em Máfra e depois foi para Paris estudar medicina e lá está ele especializou-se na parte da botânica que era o importante para ir buscar a parte dos mudeus antigamente os grandes mas depois ele apastou-se pela botânica e creio que nem nunca se escutou a existir a questão de um grande aliás a questão da cartão branca foi um livro interessante sobre toda a vida do Brutero que foi de facto um botânico português notável olha eu agora podia nós estamos aqui num sítio perfeito para percebermos em termos da morfologia de como é que o jardim se encaixa neste troço da encosta e a nossa relação com o peso não é? e vou fazer aquela pergunta que tem que ser não é? estamos a falar de seres vivos estamos a falar de a percepção que nos cita de imensos cuidados de manutenção e de gestão precisamos de água de onde vem a água como é que é gerida como é que é gerida um espaço deste no que diz respeito à água por exemplo portanto nós neste caso aqui nos jadimos da Aníquia da Ajuda somos um dos sortudos porque beneficiamos deste legado que os nossos antepassados nos deixaram e temos uma mina de água que traz água da Serra de Monsanto e que praticamente não é tudo mas praticamente todo o ano a rega é feita com essa água e a alimentação dos lagos também portanto é uma gestão muito uma utilização muito sustentável da água obviamente dos lagos também de ciclo de bunda etc mas portanto a maior parte do ano toda a rega é feita pela mina eu até desafiava-vos a ir conhecer a mina que acho que é um espaço mágico aqui do jardim antes disso desafiava-vos a entrarmos aqui no jardim dos aromas o jardim dos aromas foi um outro dos locais que foi aqui foi mesmo construído de novo de raiz quando foi esta intervenção de 93 coordenada pela Cristina Cristal Branco eram umas antigas hortas do jardim que estavam muito mal cuidadas e ocorreu-nos fazermos um jardim de aromáticas não foi por acaso mas sim como a Sónia já referiu geralmente associado a todos os jardins de Tânia que havia sempre esta preocupação das plantas medicinais e aromáticas e criámos aqui geralmente as plantas aromáticas preferem sol portanto há aqui a localização perfeita exposta à sul com uma exposição solar magnífica e portanto temos aqui uma grande coleção de espécies aromáticas e medicinais é também destacar esta curiosidade de serem os alegretes tanto os cantores estão elevados quer para facilitar a manutenção todos estão com um sistema de rega gota a gota e para além de facilitar a manutenção acaba por ser um jardim muito inclusivo nós conseguimos percorrer todo este jardim de aromas e aliás todo o jardim botânico através de rampas e estão com uma altura em que quer para invisuais quer para pessoas em cadeira de rodas possam facilmente ter acesso às plantas e cheirá-las e poder visualizar isso ao sentido de olhar as plantas por acaso agora começa a ser uma altura bonita porque temos plantas uma coleção de comilhos de mentas até o açúcar que tem inclusões também temos um estado de trínsito de luceulina temos aqui assim uma diversidade grande de espécies medicinales e aromáticas a etiquetagem e esta aqui eu sinto o menor também está a etiquetada em brago nós temos o nome comum e a origem da espécie de lindar e a constante de renovação não é? Exatamente as experiências pois por isso é que esta iniciativa da Associação dos Amigos foi espetacular no resto da outra coleção porque nós depois aparecem espécies diferentes e estas etiquetas é uma complicação que temos que mandar fazer não sei onde e tal é um processo isto está sempre em construção as outras as outras etiquetas são muito mais práticas porque nós próprias somos autónomos e podemos produzir as etiquetas eu falava muito pouco da posição enquanto podemos Obrigada. Obrigada. O Jacarandás, nós temos esta alameda toda do Jardim Botânico da Ajuda com uma alameda de jacarandás, todas espécies exóticas e que sem dúvida marcam qualquer jardim, principalmente jardim histórico, que era inevitável. Mesmo as palmeiras. Aliás, não era por acaso que havia concursos, não é? Exatamente. E portanto eram as novidades, eram, no nosso caso, do Jardim Botânico da Ajuda, as palmeiras não são assim o cartão de visita, temos aqui assim alguns exemplares, como é o caso deste férias canariense, temos este que infelizmente foi atacado pelo escarabalho, que tem andado a atacar muitas palmeiras, temos as glicínias, portanto temos uma série de espécies exóticas. Obviamente, cada vez mais estamos sensíveis a toda esta questão da conservação das espécies. Obrigada. Portanto, a Vera até criou, a Vera agora até está, exatamente, e a Vera está integrada num grupo, está, tanto que atualmente é mais assim uma parceria um bocadinho informal, mas que se gostávamos que fosse uma coisa mais, mais regulada, que é com isto que está produzindo a natureza das florestas, portanto, várias vezes a Vera vai para o campo com os colegas, com o ICNF, e traz espécies que estejam em risco de distinção, e nós temos aqui essas sementes, temos aqui assim este espólio que vamos guardando, a Vera depois tenta algumas delas semear e acrescentar à coleção metânica, outras ficam aqui guardadas para quando for necessário, e tem que ser a coleção e o banco de sementes, portanto, nós temos sempre esta preocupação da coleção e do banco de sementes. Obviamente, somos muito figurosos com a decreto-lei, agora, o que saiu agora recentemente, 2019, no que diz respeito às espécies invasoras, e portanto, não temos aqui um jardim, portanto, tentamos, quer dizer, à exceção para cá, temos aqui as ortenças que já tínhamos e também está nisso a carreto-lei. Mas eu não sei se não é só para as ilhas, a Vera não me recordo, mas lembro-se... Sim, eu quero que é só para a madeira. Eu acho que é só para a madeira, não é? Eu acho que sim, acho que é só para as ilhas. Sim, porque a importância das questões de plantas exóticas, do nosso clima, tem que obviamente ter cuidado com o que dizia muito bem, com todo o respeito por não deixar introduzir isso que é esse tipo de coisa. Seja juntar, se nem está bom já falando de tudo, deixa eu entender, não é? Como nós sabemos, o caso da casa, o caso da seta-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. e é muito engraçado por nós percebermos a importância destes jardins na história e na época em que eles foram consumidos, há pouco falávamos de balançada, falávamos de escritura todas estas faças, tudo isto todas estas lideranças, toda esta tem umas coisas que já passava não vieram de outros jardins de outros jardins reais aliás, há também algumas uma pelo menos ou duas, não sei na tapada ajuda destas faças que foram aqui depois acrescentadas depois da estrutura e depois à hora da saída, este jardim também é mesmo assim, uma história um quarto de hora antes da saída da necessária a palma tem este este etiquete que acho que é uma delícia e agora desafiávamos a ir até à mina que acho que é assim um espaço escondido tem que entrar com chave mas o facto que mostra bem o trabalho de ligar para a nossa passagem já estarão não só aqui em 20 anos da ajuda com nós, estas minas alimentavam-se a gente se falaram a gente se falaram tudo isso da zona de doanhas a ajuda ao centro se a parada com 5 militares também para seguir um espaço muito muito um espaço de a terra de Pantorica de Pantorica toda a mata de montantes se abre não é como tem que ser mas só aqui alguns sítios devido à construção urbanizadora aqui assim neste escantejo portanto a parte de cima é mais a coleção mecânica mais científica em que respeitamos todas as origens geográficas temos um cantinho mais para as espécies da flora portuguesa e onde temos aí as espécies que temos cuidados que seja na instituição aqui assim há mais um jardim de recreio onde temos este roseiral e que foi plantado tem vindo a ser plantado aos poucos a nã vamos acrescentando um detalhão de rosas com todas com um coração diferente estou agora a ficar a sementar as flores a abrir as suas flores temos esta parede que está com a parte de um vídeo então estamos a ficar a andar com um pedagre superior estão todos a fazer o seu funel lilás com esta parede de um vídeo que está sem cenários está claro e como eu às vezes a pergunta mas qual é a época do ano que gostas mais do jardim eu gosto de todas as épocas porque o jardim tem esse privilégio que podemos sentir as quatro situações do ano e eu te agradeço que não foram os primeiros deverão ser os primeiros em Portugal porque pensa-se que é numa das viagens em Chusófica que é feita ao Brasil uma que durou mais tempo por oito anos o Alexandre Henrique Ferreira que é desenhado são são pedidos sementes e no início do século XIX já com o Brutero há descrições que já estavam plantadas nos acarangás que foi o segundo diretor e a partir daqui ou seja difundiram-se não só para Lisboa não é tornando-se uma das árvores mais emblemáticas e é um árvores do sul do Brasil e também da Bolívia e da Argentina eu já vi em floração por exemplo na Argentina do Jacarandá e eu acho que é onde ele é nativo e em Lisboa parece que ele ainda tem uma floração mais espetacular não sei adaptou-se tão bem o que é realmente um caso este ano é que eu vi estes últimos anos não tem estado numa floração tão exuberante lá está a manutenção eu acho que temos que fazer aqui uma foda cirúrgica não arriscarmos mas temos que ver se para o próximo ano era para ser este ano mas com estas discussões todas que estamos a viver não foi possível o nosso site sobre um cartilão Olha Ani e a propósito destas adaptações sobre as questões que estamos a fazer por causa dos convidados aqui no Facebook estamos a perguntar como é que é as visitas horários já é possível já estar de novo aberto o jardim não é? o jardim já está de novo aberto nós vamos criar vamos também lançar e em breve há ou no site do Jardim Botânico da Ajuda ou no Facebook ou no Instagram do Jardim vamos lançar um novo produto que já foi criado no ano passado são visitas com grupos de acordo com as indicações da Direção-Geral da Saúde grupos de 5 10 de acordo com o que estiver em vigor na altura as pessoas podem estar com as máscaras e temos os nossos guias no ano passado lançámos estas visitas que foram muito bem este ano não lançámos sairá para a semana mas será no ano passado era à quarta-feira ao fundo às 6 da tarde e ao sábado também às 6 da tarde para permitir ver aqui o final do dia do jardim que é uma coisa espetacular mesmo e pronto houve assim não houve enchentes de pessoas mas houve alguma adesão e é um espaço muito seguro para seguir visitando agora neste período para irmos passear com as Jardim tem que ser com a marcação prévia se forem guiadas visitas guiadas tem que ser com a marcação prévia nós no site temos lá essas medicações todas inscreve-se diretamente no Google aqueles questionários online ou então tem o número liga-se para o jardim e marca-se sim mas basta na Vespa basta na Vespa de fotografia está a tal estátua do neto do Dom José tanto tanto o Dom José como o Matheus Pombal não quiser ou não queriam estavam a ver se passava diretamente não para a filha da rainha Dona Maria Primeira que foi a nossa primeira rainha mas para o neto mas isso não aconteceu foi esculpida dois anos antes de ele morrer precocemente tinha cerca de 28 anos ou 28 anos se não me engano mas há também uma afirmação do próprio rei e do próprio marquês Pombal de querer que o sucessor não fosse a rainha mas fosse o neto e por isso já estamos num período já com o neoclasticismo e por isso aparece estido como como se fosse um emprador humano e com essa educação do passado estamos em um período do final do Ador já com o neoclasticismo e esta estátua e os que for trabalhado com uma Fábio Castro, Silveiro Martins que faz essa escultura do neto, também chamado do neto do rei Dom José Bem, entretanto vamos até a nossa mina Só uma curiosidade esse desenho de bucho tem cerca de 4 quilómetros demoramos cerca de 2 meses 1 mês e meio a fazer a sua forma estupeária que é esta árvore temos aqui o bucho estupeado a maior parte delas são de murta e esse desenho é de bucho temos tido também algumas desavenças com o bucho como em todo o país um que tem atacado o bucho regularmente temos que fazer alguns tratamentos graças a Deus neste momento está num período estável temos sempre já agora gostava de deixar aqui um agradecimento público sempre o acompanhamento e o aconselhamento da parte de todo tratamentos fitossanitários do Jardim do Laboratório Veríssimo de Almeida do Instituto de Estudio da Agronomia da nossa colega Paula Ramos e a primeira filma é aceitante também quem quiser saber mais há cursos de jardinagem que a sessão de amigos organiza cá de vários temas tanto de um nível mais iniciado como de um nível mais... Maria, queres entrar aqui na... portanto, atenção que ali há um degrau depois daquele degrau já não se pode descer porque senão, queres entrar depois não acontece nada mas tu queres que as pessoas perdem a carne tem uma boia laranja que é para marcar o nível da água portanto, tudo isto todos estes túneis, não é? construídos pelo homem é sumo de uma doença espetacular portanto, seis de águas de centro não, não quando se vir ali à direita daquele túnel dizem que há uma cisterna muito grande a água fica ali acumulada toda portanto, vem da serra da serra de Monsanto tem ali assim uma zona circular grande muito funil e depois chegamos até aqui nós aqui não temos um tanque nós tiramos diretamente para ver as perspectivas é bombada diretamente é bombada diretamente para o sistema dentro da para a da ajuda temos um tanque e depois por gravidade, não é? antes terá sido provavelmente nós antes de termos esta parte sei lá, no século XVIII não, era só por gravidade era só por gravidade e estava-se ativado ou seja, quando foi feito o restaurante falar com a professora Agostini que a professora também participou foi-se retomar este sistema antigo claro, pondo algumas bombas para circular a água mas aproveitando essencialmente o sistema antigo e é o correto ponto de vista histórico lógico, isto era uma solução icônica claro, pois, porque nós estamos aqui na base de Monsanto e seria um desperdício temos o teste já aqui em baixo e eu lembro-me que na altura quando o Bessa Restauro o professor Agostini me disse que pouparam cerca de um equivalente em euros a cerca de 25 mil euros por ano em água só com esta com esta com esta nessa altura hoje era tudo pegado com a água por isso é que há pouco eu disse que ia fazer a pergunta dramática da gestão dos parques relativamente à água e por isso é que nós também dissemos tivemos a sorte de deixar este termos recebido este legado tão importante dos nossos anos passados não sei eu agora se calhar convidava convidava-vos aqui virtualmente para circularmos e para também nos aproximarmos do limite para usufruirmos do sistema de vistas que é outra das características se bem que as vistas vêm melhor do tabuleiro superior mas eu por acaso convidava-vos aí só ali ver o portão de entrada do museu o museu de história natural é sempre pouco referido quando se visita o jardim porque também não existe na realidade só existe a parte edificada porque o espólio não existe mas é uma memória do lugar deste jardim muito importante e eu convidava-vos a vermos só o portão de entrada para o museu e temos também uma coleção agora nova no Jardim Metânico da Ajuda desde 2019 foi uma empresa fora de escana que ofereceu uma série de próteas para o jardim algumas vingaram e estão lindas para acaso nesta altura vamos ter a oportunidade de as verem flor outras infelizmente não se adaptaram tão bem já as próteas uma das características que elas precisam é substratos mais ácidos apesar de nós temos que ter cuidado de naquela zona termos colocado substrato ácido próprio para as próteses mas algumas não vingaram mas há umas que estão lindas e não vingaram até ali ela é mais bonita para mim são sem flores assim um bocadinho primitivas sem-trimal sal mas que são são lindas são diferentes são flores diferentes completamente exóticas completamente exóticas não é África do Sul Austrália mas aqui bem comprovadinhas para não invadirem nada e não só não tem a secreta de invadir mas estão muito muitas ali é que era a casa do Pesco ali é que era onde o Vandelli os alunos formavam-se em Coimbra e depois vinham para aqui para a casa do Pesco treinar a ilustração científica portanto o desenhar na altura eles desenharam os riscadores e daqui eles formavam-se para ir então para as exposições como a Sonia já referiu as ditas viagens filosóficas e há ilustrações lindíssimas são fabuláveis desde o desenho desde os pormenores até agora há um serviço que foi isso da Vista Alegre que é a réplica de algumas das ilustrações que é o Santo Domingo de Fora exatamente dessas viagens à Amazónia porque daqui os polios também vão estar cá ou estive cá agora não está mas estive aqui conseguimos ver a balaustrada conseguimos ver o pantomato anterior das orocárias também lá está como falamos dos osóxicos não podemos deixar de falar das orocárias este jardim tem três espécies diferentes de orocárias a orocária trófila que está aqui entre estes plátanos está aqui escondida a ver só assim um bocadinho ali os braços ali temos a orocária Cunningham e ali no fundo a orocária Bidwili portanto lá está as novidades vindas da Austrália que eram tão apreciadas temos o registro da primeira orocária em Portugal a ser plantada no Parque Montermor sim e eram no Parque Montermor para tapar das necessidades para Coimbra há essa descrição aliás era tão importante no nosso Instituto General de Horticultura Prática que tem registros fabulosos de um pormenor extraordinário referencia de onde vem a SPF quem é que a trouxe como é que ela foi colocada toda a festividade que em torno dela ocorreu e é muito muito em termos de valor histórico o editor que era uma de Horticultura e também registros imagino se o Dom Fernando visitava o salvecimento do artículo do Porto do Artangio Sur que dizia o rei veio cá comprou esta espécie com os aposentos atacados as necessidades o aposentado a pena e ficava o registro e ainda podemos ver o rato como é que as espécies foram circulando e quando é que foram plantadas que é a entrada do museu está assim à espera da intervenção como se é tipo para alguém então no ar vai-nos contactar já vi já vi já vi já vi lá adormecido lá dentro só neste caso que continuamos aqui com a atenção se calhar saciávamos o salve o salve o dragueiro este dragueiro já é um filho do dragueiro o al Obrigado. Obrigada, Maria. 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 uma vez por ano, que é impossível, temos só três jardineiros, portanto é impossível fazermos mais, e está, está muito bonito. Depois há o trabalho da monda, que é um trabalho inglórico, porque nós aqui assim evitamos ao máximo utilizar herbicidas, quer que seja, portanto é um jardim muito sustentável, estamos a tentar cada vez que seja mais sustentável, portanto isto tem que ser tudo feito a monda manual, como vocês veem aqui pela casa, aqui os jardineiros já tem muito bom, mas há um monte de ervas daninhas, que temos estado regularmente a fazer estas mondas. Depois a outra grande tarefa importantíssima, e é isso também que dá o nome de jardim botânico, é a coleção botânica, que a Vera tem ali aquele trabalho crucial, e que geralmente quando vêm estagiários, muitos deles vão dar apoio à Vera, também nas mondas, nos canteiros, na sementeira, nas estacarias, na aclimatação das espécies, antes de se integrar nos canteiros. Depois aqui em baixo também temos este desafio, todos os anos pensamos em espécies diferentes para ornamentar os canteiros, não é? Isto é que é mais uma função ornamental. Este ano tínhamos que iríamos pôr travos túnicos, organizados por cores, aqui o laranja ou o amarelo, há outros anos em que nos lembramos, já fizemos aqui dálias, zínias, no ano passado fizemos também cosmos, o carro ficou lindo, estamos assim, reenvendo, variando, porque é para também encontrarmos agora, para o espírito para o espírito da novidade, exatamente, para divulgar. Também temos o tirocínio do professor Francisco Caldeira Cabral, que foi feito aqui no Jardim Botânico da Ajuda, o que é que era o tirocínio? Era uma espécie de trabalho final, porque o professor primeiro licenciou-se em engenharia econômica, como sabemos, pois é que foi por ali, formar-se em arquitetura paisagista, e o seu trabalho, o seu tirocínio, foi um tempo em que, creio que o André Navarro não estava disponível para... Ele teve a substituí-lo durante uns meses, e deixou isso registrado, e é isso que nós agora também, aqui assim, em conjunto com a Sónia, estamos a orientar uma aluna de mestrado, para ver se, provavelmente, espero que para o próximo ano, sejam esses os plantos de plantação aqui no tabuleiro inferior, que eram as espécies que o professor Caldeira Cabral sugeria para se pôr aqui... O documental, com os esquemas de cor, com as espécies, e por isso é interessante reinterpretar isto. E, portanto, também este papel tão importante para o ensino e para a arquitetura paisagista, uma vez que estamos no mês da arquitetura paisagista, este jardim, para além de ter sido o primeiro jardim botânico português, eu creio que também desenvolveu um papel muito relevante neste primeiro arranque do ensino da arquitetura paisagista em Portugal, como o laboratório, que há pouco faladas, que de facto era... O laboratório, exatamente. Só uma pergunta, para além de... obviamente da relação direta de alunos que estejam envolvidos em trabalhos de que nível de ensino com o jardim, vocês aceitam voluntários? Olha, depois desta... Uma boa pergunta, Paula. Depois desta pandemia, nós entrámos aqui no jardim e o jardim estava caótico. E isto foi assim um bocadinho... Foi assim uma... Caótico, cheio de ervas, porque assim, os jardineiros não puderam fazer teletrabalho, como era impossível. Portanto, eles continuaram a vir presencial, mas tentámos, por causa de questões de desfazer os horários, tínhamos... Temos aqui assim, assiduamente, sempre, 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 pessoas da Santa Casa da Misericórdia a darem-nos apoio, que são uma ajuda fundamental, principalmente na manutenção do luxo, nas mondas, etc. Que, em tempo de pandemia, não foi possível, não podiam vir. E, portanto, isto, quando nós entrámos no ano passado, em maio, foi lá Jesus, que eu disse à Sónia que horror, como é que vamos abrir o jardim ao público. Este ano, por acaso, infelizmente, a experiência manda-nos... E, portanto, eu andava sempre atrás e o jardim abriu. E acho que não está assim muito mal, não está tão mal como no ano passado. Mas, na altura, no ano passado, disse à Sónia que horror, que é que vamos fazer. E a Associação dos Amigos, e agora, não lança-te este desafio. Exatamente. Pagou um trabalho técnico, é devido a ir uma empresa de jardinagem para se poder abrir o jardim e estar com dignidade. Até nessa sequência, depois, os meus colegas de direção da Associação dos Amigos, resolvemos, em plena pandemia, este começou a ver, setembro, outubro, do ano passado, lançar o modo para angariar o lugar. E achámos que isto ia aparecer meia dúzia de pessoas, juros. E a nossa surpresa, tivemos mais de 50 inscrições e não foi só de mais de 50 inscrições. Começaram a vir, os meus colegas, o Rodrigo Dias, o João Jardino, que fazem parte da direção e que têm uma grande experiência, não só de jardins, de jardins históricos, jardins botânicos, vieram e iam trabalhar lado a lado com eles e as pessoas não desistiam. E temos uma lista de espera de pessoas. E por isso, isto é um potencial e nós, a experiência que tínhamos há uns anos, quando chamávamos voluntários, apareciam pouquíssimos. Ou vinham uma vez e depois nunca mais vinham. E as pessoas iam pedir entre que agora tivemos que interromper, porque as regras não permitiam, mas estão desejosas de voltar. e nós estamos desejosas de receber aqui no Jardim. Por isso é ótimo, são coisas boas, não é? É fantástico, não é? Da pandemia, é de pessoas, e se não são pessoas que são pessoas de todas as idades, não podia ser que são só pessoas formadas, de todas as formações, desde sem formação, quase com doutoramento. Por isso, é interessante ver as pessoas a crer. Eu acho que há pessoas que a mesma hora quer esta vontade de voltar ao espaço verde, de ligar-se à natureza. É isto. Nem que seja uma hora, há pessoas que vêm que a uma hora. A pandemia leva-nos a pensar, a reconciliar tudo na nossa vida e realmente o papel que nós temos, não é? Deste equilíbrio com a natureza e por isso é importantíssimo. Estamos a contribuir para o jardim, mas também nos faz bem a nós próprio, o próprio ato de jardinar. e por isso tem sido uma experiência muito interessante. No outro confinamento, neste também, mas no outro então, não sei porque, eu peço que foi muito mais, os dois foram, mas no outro eu saía de casa, porque eu tinha aquela cartinha de licença para poder circular para vir aqui até o jardim, e eu via manhãs, começava aqui as manhãs, juros, olha, a mandar, eu e eles só a mandar. Isto fazia-me tão bem à cabeça, depois iam-me puxar em casa a dar aulas por zoom e tudo, mas aquela, aquela manhãzinha por semana que eu passava aqui a mandar, era uma terapia à cabeça espetacular. Bem, então, olha, fico ao convite, a quem nos está a ouvir, eu resto a me agradecer por ter nome da APAP e desejar o maior sucesso para este jardim. Muito obrigada, Sónia, muito obrigada, Ana, venham até cá, não só visitar, mas participar nestes trabalhos de manutenção e interagir com todas as esperanças. Agora podemos tirar assim a máscara para que nos despedimos todo o que distanciamento. Obrigada, boa participação do nosso mês da arquitetura paisagista e até breve. Venham visitar o Chazine Tânia com a ajuda. de novo. Obrigada, Portanto. Obrigada.